o salve viajantes do youtube tudo bem com vocês pessoal hoje vamos fazer um teste aqui no canal a gente vai testar nossa food jar da thermos ele é um pote térmico né pessoal aí na internet já tem alguns vídeos fazendo teste mas a maioria tudo pessoal é gringo aí então a gente vai fazer o nosso pra gente ver como que essa que esse pote esse marmiteiro térmico aqui como que ele funciona a gente vai ferver dois ovos na verdade a gente vai ferver água e vai colocar aqui dentro e vai colocar dois ovos para ver se esses ovos vão cozinhar a gente vai colocar agora à noite para no dia seguinte para ver se ele cozinhou ou não esses ovos beleza aí pessoal a água já tá fervida agora eu vou colocar os ovos dentro da do pote térmico depois eu coloco essa água para deixar os ovos cozinharem beleza vou colocar uma a câmera no lugar melhor aqui pra gente poder voltar a gravar bom pessoal então vamos acabei de colocar um pouco dessa água fervida dentro do pote para deixar ele uma temperatura um pouco mais alta a gente viu alguns vídeos em que isso ajudava muito a no preparo do alimento na conservação do alimento então a gente colocou um pouco para deixar um pouco mais aquecido já né aqui está os ovos vamos colocar aqui enquanto essa água está fervendo ainda não quero perder a temperatura dela não quero desligar e perder aí chega a pegar pressão coloca agora aqui os dois ovos cuidado os dois ovos já estão aqui dentro não sei se vai dar pra ver agora vamos colocar a água fervida só desligar aqui cuidado e agora a gente vai tampar é isso pessoal agora é só esperar só aguardar eu vou colocar aqui na tela que horas são exatamente agora e no dia seguinte quando for abrir eu mostro pra vocês beleza então até daqui a pouco bom dia pessoal a gente voltando agora de manhã cedo pro vídeo deixei os ovos cozinhando ali durante a noite né e agora vamos ver como é que ficou o resultado pra ver se eles realmente cozinharam a ponto de a gente poder comer eles normalmente vamos lá lembrando a gente vamos lembrando agora é oito e dez então deixou durante a noite toda aí vamos ver como que ele fica depois de ficar a noite toda cozinhando bom pessoal é o que tá não abrir ainda vou abrir agora com vocês vamos ver o que que vai dá né se o resultado vai ser bom ou não Isso vai ser legal porque se der certo Nossas viagens dá pra gente ferver a água Deixar aí o ovo cozinhando E tocar Daí depois só para e come, já tá pronto E dá pra também colocar alimentos Tipo sopa, fazer arroz, fazer sopa E deixar aí fazendo pra depois só comer Então é uma ideia legal aí pra adiantar as coisas na estrada Mas vamos ver se funcionou antes Tô muito confiante em não Mas vamos lá Então tá aqui Ela por fora, ela tá normal Só aqui na boca que tá quente Vamos ver se ela tá com pressão ainda Tá com pressão Ó, deu pressão Não tava tanta, mas deu Vamos ver aqui Ó Não tá saindo fumaça E a água tá morna Na verdade a água não tá quente Então não sei se cozinhou não, viu Vou deixar o primeiro aqui Vou jogar uma ponta de água Tirei Vou colocar aqui no canto Então vamos lá São dois ovos A gente tinha deixado ontem à noite Vamos ver se eles Se eles cozinharam Aparentemente Parece que sim Mas Vamos ver Sim pessoal Ele não tá cozido Ele tá na verdade assim Ele tá cozido Mas ele tá mole Tá vendo Ó Então Ele não chegou No ponto desejado Pra poder comer o ovo cozido Ó Ele tá quebrando Tá vendo Ó Só vamos cortar aqui Pra ficar mais fácil Ó Vou pegar um aqui Pra mostrar pra vocês Ficou uma bagunça Tá vendo Ele não chegou a cozinhar Ele ficou mole A gema de dentro Ficou Meio dura Mas não ficou O suficiente E a parte de fora Ficou bem Parecendo uma gelatina Sabe Ó Então pessoal Primeiro teste Não deu certo Vamos ver o outro ovo Pra ver se Se deu Às vezes um deu O outro não Né Ó A câmera cortou ali Mas Voltando a gravar Então Pessoal Ó Não ficou bom O ovo Ele ficou Ficou mole A gema Ficou mole E a clara Também ficou Meio gelatinosa Então Não deu certo Primeiro teste Tentar outros testes Aí com arroz Com sopa Vamos ver o que vai dar Mas com o ovo Mesmo deixando ele Da noite inteira Ele Não cozinhou Porque a água Acaba perdendo um pouco De temperatura Isso faz com que o ovo Perca também um pouco O seu cozimento É Claro Numa eventual emergência Dá pra comer Né Mas Não ficou Do jeito que a gente esperava Bem cozidinho Então é isso Pessoal Primeiro teste Da Foodgear Da Thermos Não deu certo Tá Então vamos Pro próximo vídeo Quem sabe A gente faz um teste novo Se você gostou E tem ideia Do que a gente pode fazer Deixa no comentário Pra gente Isso ajuda a gente A Fazer mais vídeos Né Quero ainda fazer Ver se eu passo Uma sopa Um arroz E coloco ali Pra ver se ela Mantém a temperatura A água ficou morna Então ou seja Manteve a temperatura Da água boa Até pra Pro próximo dia Às vezes você precisar De uma água Mais morna Vai ter Então Pra água Até deu certo Agora Pra cozinhar O ovo Durante a noite Não deu Lembrando que A gente deixou O ovo Era às 11 e meia Da noite Pegamos agora 8 e 10 Da manhã E o ovo Não estava cozido Beleza pessoal Então vamos Proximo vídeo Se gostou Se inscreva Nesse canal Deixe seu like Deixe um comentário Pra gente Falando o que A gente pode fazer Pra testar Essa jarrinha Beleza Esse pote térmico Valeu pessoal Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau